Para todas as mina firmeza Para todos os canapeste Vai começar mais uma A baixa do leste É isso mesmo Fala pra cá, Vini MC Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí De novo, do mesmo jeito Combinado, suave Fala pra cá, Vini MC Agora foi bonitinho Eu falei, se ele fazer, ele bateu 1, 2, 3, 4... Fala pra cá, bonte! Mas antes de começar... Fala um pouquinho mais pra cá, ninguém mais... Fala um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho! E aí, MCs que vieram pra assistir, tá ligado? Não vieram pra bater um papo, fala mais um pouquinho pra cá E é isso mesmo! Quem puder, levanta a mão, levanta a mão! Você vai soltar o vídeo quando todo mundo tiver com a mão pra cima! É poucas ideias, é isso mesmo! Levanta a mão, velho Volte na voz, tudo no seu nome é isso mesmo Se vocês amam essa cultura de fazer improvisação Grita ele, ele Se vocês amam essa cultura de fazer improvisação Grita ele, ele Sacrificação, vire Sem o beat começar, vou ter que começar Mas sabe que agora só o pessoal vou degolar Ele pode virar, minha voz aqui vem junto E em questão de batalha eu manjo do assunto E pra você que não manja nada E que sua rima não é decodificada Você só faz o básico, você nunca é prático Por isso que sua rima aqui eu não tô entendendo nada Aí, sabe que você pode ficar suave Eu faço freestyle e aqui cê só bate a nave Fica caindo no chão, eu faço improvisado O tirete escopeta no chão, cê fica estirado E sabe que agora tá suave E no final de tudo não manjou do improvisado O que eu falo pra esse cara sem palpite E pra começar, nem sabe o tempo do beat Eu faço improvisado e a rima eu vou matando Então até o básico é o que eu tô praticando Cê falou que eu faço básico, isso daí é verdade Depende da situação, é melhor só simplicidade Porque eu faço improvisado é na pegada E se cê tem que evitar demais No final vai ser lesionado Eu vou fazendo improvisado que bota fogo Então cê pensa até de um jogo Sabe por que eu vou fazendo minha rima muita dita E você vem falar, dá um tiro de escopeta Você não dá um tiro de escopeta Pra mim você é pivete Hoje eu escolho seu jogo Na batalha eu escolpete Barulho pra essa batalha, família E aí, sem mais delocas Por onde de quem começou Barulhos pra quem gostou das imas do Ponte Barulhos pra quem gostou das imas do Vini Ponte Bate palmas, família, na moral Vini E aí, pedem um a zero e tudo que vai Joguem vários seus lindos Aê, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E aí, e aí, família, vou dar um salve aqui, tá ligado? Presta atenção aqui em geral Sem maldade Aê, tá tendo reclamação, tá ligado? Eu vou pedir pra vocês não pular aqui a grade Porque tá tendo complicações, tá ligado? Se vocês quiserem passar pra lá Gente, tem uma escada ali, tá ligado? É mais fácil Não vai trazer problemas pra batalha Não vai trazer complicações Eu tô pedindo de verdade E é isso Poucas ideias E levanta a mão geral Bastante lima Antes eu era gordinho E comia cinco lanches O que vocês querem ver? Agora que eu tô magrinho Eu tô comendo quinze lanches O que vocês querem ver? Minha rima vem da genética Sua rima não Só repare a aparência Pra mim sua rima é estética Não sai do sangue Não sai do intelectual Por isso o que você tem Que no final se eu manda mal Fala que eu fico no chão Faço a rima que incomoda Porque eu fico no chão Seu caminhado Deixa uma roda Mas o pneu não tá careca Rima eu não sou vinto Você fica careca Que seu nome é talarico Ou é bolt Hamilton Eu vou fazendo improvisado Porque a rima eu já desminto Nem nem fala de tão Não vem fazer essa gesticulação E vem tentar me encarar Arruma alguma coisa, irmão Vou fazendo improvisado Que é na pegada Tentou me encarar E virou pra lá Que cê viu Que cê não arrumou nada Pode vir geral, vem Oh, 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 oh Ah, 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 ah Aê, 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 aê E sabe que agora A gente já resolve E sabe que eu vou mostrando Repita, a gente já resolve O papo de calarico não desenvolve Porque mulher casada Tá matando mais que revolver Ei, sabe que cê fica bem suave Eu faço freestyle e bate a nave E agora eu faço freestyle aqui com conceito Fazendo assim Isso é concordância de um outro jeito Mano, não tô entendendo A rima que é boa Eu já tô fazendo Eu não tô fazendo isso não Eu tô rimando Você fica estirado Eu sou sem favor Eu tô te cativando Oh, e sabe que cê fica de boa Viveu aqui em São Paulo Que é a terra da garoa É sem procedimento E eu sou verdadeiro Me chama de talarico E depois de parceiro É isso, família Bora nos próxima Terceiro 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 Já que vocês pediram terceiro Encosta mais um pouquinho pra cá Encosta mais um pouquinho pra cá E vocês que estão fora da roda A gente tá dando uma olhada, tá bom? É só um aviso lindo Tirei papai, amicis 4, 2, 2, 2, 2 Tudo no nome do ponte E se vocês querem ver, sai que Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vocês tem duas opções, qual que cês vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Aí Aí, 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 aí Acabar com um cara Que pela estatura Já é acabado Agora eu faço triste Ali pra mim ser um arrombado Não pode limpar Sabe que você é esquisito E você não solta nenhum papo Que é bonito E sabe por que cê não solta um papo bonito Me chama de talarico Só pra que arrancar um grito Então já calma É quatro versos Esse é o último Tá comprando Esquisito Bitch Cê fala que eu sou acabado Só pela minha estatura Só que eu saiba a rima Vem da mente E não vem da minha altura Que eu vou fazendo a rima Que se envolve Cê fala que mulher casada Tá matando mais do que um revólver Mas essa rima aí É de algum famosinho Cê pegou do mineiro Ou cê pegou do quinho Me explica Vou fazendo improviso na pegada E se eu bati o cotovelo É porque a rima é decorada Não é não Sai daí Cê não tem visão de cria Essa rima eu inventei Aqui é de minha autoria E você quer falar De mim Cê quer falar o quê? Cê só fala de in-line Aqui no seu EP Inventou Ou meu parceiro na pegada Só que a batalha não é decorada É só improvisada E eu sei como você fez isso Ou meu amigão Essa rima cê inventou Pra alguma menina do vagão Nossa que grosa Sinceramente sua rima Que é uma bosta Você só fala isso E quer me julgar que não sofri Te julgo pela estatura É muito merda o seu QI Muito merda o meu QI Se liga que eu vou dizendo Isso é muito merda o meu QI Por que cê tá perdendo? Então me responde Que eu faço a rima é consciência Muito merda é uma estatura Mas vale inteligência Sua inteligência Eu faço aqui um improvisado E aí? É o microfone A sua inteligência E eu vou mostrando que Aqui você não é da resistência E eu vou mostrando Cê não tem inteligência Porque só na arguilha Que cê conhece essência Só na arguilha Que eu conheço essência A rima é fraca Sua essência é de zumo Sua rima é de barata Mas calma E a rima é na moral Eu conheço inteligência Pra esse MC É inteligência emocional Barulhos pra esse terceiro round Família E aí? Barulhos pra essa batalha Família Hoje é sábado, amores Mas sem mais delongas Barulhos pra quem gostou Désimas do Bunch Barulhos pra quem gostou Désimas do Vini Bunch Vini E aí? Vini pra próxima fase Barulhos pra o Bunch Família Família E aí? Família